Olá, meu nome é Carlos, sou coordenador do curso de fisioterapia da Uniara e hoje o nosso tema é fisioterapia em neurologia adulto com a professora doutora Ana Cláudia Anunciato. Olá, hoje o nosso tema aqui é sobre acidente vascular cerebral, mas também conhecido como derrame. A gente vai contar um pouquinho, conversar um pouquinho a respeito das incidências, como que acontecem, por que acontecem, se podem ser prevenidos ou não, o que você aí pode fazer para evitar ter uma consequência tão grave e às vezes tão incapacitante como esse acidente vascular cerebral ou AVC. Então a gente vai falar um pouquinho aqui com a Júlia e com a Cássia a respeito dessa patologia que a gente tem tanta recorrência na clínica. Eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito do que que é, né? Então, o que que acontece, Júlia, assim, num acidente vascular cerebral? Então, no AVC a gente tem dois tipos possíveis. Então, o AVC isquêmico, que é quando tem um bloqueio de alguma das artérias que passam ali no cérebro, né? E impede que o sangue chegue nas áreas cerebrais. E temos o AVC hemorrágico, que é o contrário, é quando tem um extravasamento de sangue ali no cérebro, então o cérebro fica encharcado de sangue. Eles falam muito de gravidade, né? Eles acreditam que o isquêmico seja menos grave e o hemorrágico seja mais grave, né? E não, na verdade, o isquêmico e o hemorrágico, eles podem ser tão graves quanto, né? Então, vai depender da extensão da lesão, do quanto essas áreas foram grandemente acometidas, né? E por que que os pacientes podem, né? A gente fala, né, Cássia, por que que os pacientes podem prevenir, né? Esses fatores de risco, assim, o que que a gente já sabe sobre isso, né? Então, tem os fatores de risco, a hipertensão, obesidade, diabetes, colesterol. Falta de atividade física. Isso. A gente vê que os pacientes são muito sedentários, né? Sim, sim. Tem algo que é importante, o meu estresse, né? É. Muitos relatam, né, situações estressoras previamente ao AVC, então acho que é isso, né? É conhecido que quase 90% desses AVCs, eles podem ser evitados, né? O que é uma incidência muito grande. Sim. Depois que acontece, né? Sim. E quando, assim, vocês pensam no AVC, né? O que que vocês falariam pra essas pessoas pra explicar, né? Como que a gente pode explicar que mais ou menos 290 pessoas, né, mil pessoas no mundo todo estão tendo um AVC, né? Então, o que que é importante nessa fase inicial, né? O paciente sentiu que teve alguma alteração, o que que ele pode fazer? Então, acho que é importante que todo mundo saiba identificar alguns sinais que podem identificar o AVC. Então, por exemplo, pedir pra pessoa mexer os dois braços, se tiver alguma alteração já pode desconfiar do AVC. Aquele pedir pra pessoa sorrir, também se tiver alguma alteração na face, dos dois lados da face, também pode indicar alguma coisa. A própria fala, a pessoa, se tiver falando enrolado, pode indicar o AVC. Então, se a pessoa estiver sozinha, procurar alguém pra que essa pessoa, né, tenha o cuidado ali o mais rápido possível. E, enfim. E o que que é importante, assim, que a gente já sabe, né, que acontece a parte aguda, assim. Quando os pacientes percebem isso e chegam pro hospital. Tem um tempo, assim, que a gente sabe que é um tempo que seria crucial, assim, pra ter menos sequelas, vamos dizer assim? Eu já ouvi falar que seria quatro horas desse período crucial pra pessoa ser resgatada, ter o primeiro atendimento e minimizar as sequelas, né? Eles chamam muito isso de hora golden hour, né? Que é a hora de ouro, né? Então, quanto mais rápido essa pessoa chega até o hospital e mais rápido ela é atendida, e não necessariamente é medicada, né? Porque, às vezes, a medicação, ela pode piorar o quadro. Então, se são quadros hemorrágicos que estão acontecendo e a pessoa toma alguma medicação que não seja mais adequada, isso pode ainda piorar, né? Já as químicos, não. As pessoas precisam ser medicadas ou submetidas a alguma intervenção cirúrgica, né? Muitas vezes. Então, é importante, né, que as pessoas saibam disso, né? E as pessoas próximas, né? A gente sabe muito, né, a respeito de repetições de AVCs. Então, é importante que nesse primeiro ano a gente faça essa prevenção que a Kassia falou, né? Sobre os fatores de risco e que as pessoas previnam um segundo tipo, né? Que nem sempre vai ser o mais grave, né? Sim. Mas pode ser que seja, né? Às vezes, o primeiro foi mais leve e o segundo acaba sendo um pouco mais grave. Acho que uma coisa importante que a gente pode falar também é sobre o transitório, né? Que não é um AVC. Então, é um acidente vascular transitório. Que ele reverte e acaba não sendo considerado mais um AVC. Sim. E sobre a parte, sim, pra gente iniciar um pouquinho a conversa, né? Sobre a parte dessas patologias envolvidas, né? Quando a gente fala a hipertensão, né? Que a Kassia falou. Como que isso acho que pode estar relacionado, né? Um aumento de pressão com os casos de AVCs, assim? O que vocês podem falar um pouquinho? Na parte de... Da piora, né? Do quadro, assim. Se for uma pressão muito mais alta, né? Que for o extravasamento de sangue, né? Que a Julia falou. Isso vai extravasar mais ainda. Se for uma isquemia ali, né? Esse aumento de pressão ali não vai resultar porque o sangue não vai acabar chegando ali. Então, obesidade, né? Então, acumula gordura, partes nas artérias ali. E eu falaria também do tabagismo, né? A associação do tabagismo e do etilismo também, que são dois fatores importantes pra gente mencionar. Uhum. Sim. Então, acho que a gente pode pensar, né? Que esses fatores, eles são preveníveis, muitos deles. E é importante a gente só finalizar, né? Falando dos fatores que a gente não consegue controlar. Que são fatores genéticos com más formações ali. Que formam aneurismas, que geralmente acabam com as hemorragias. Então, acho que são fatores importantes a gente separar, né? Aqueles que a gente pode controlar, os modificáveis. E aqueles que a gente não modifica. Então, acho que é importante esse acompanhamento, né? Dessas pessoas aos médicos, né? Aos clínicos, pra que a gente não tenha situações mais graves, muitas vezes, né? No debate sobre AVC, AVE ou derrame, popularmente conhecido. A professora e alunos estarão discutindo as causas, formas de tratamento e principalmente a prevenção. Então, seguindo o nosso tema, continuaremos aqui falando sobre o acidente vascular cerebral. Agora, na parte de reabilitação, né? É importante que a gente fale que a reabilitação acontece desde o momento onde o paciente está no hospital. E o que a gente costuma oferecer na fisioterapia pra esse paciente, estando no hospital? A gente pode fazer desde mobilizações passivas, né? Movimentar o paciente. E fazer com que o paciente saia do leito o mais rápido possível. Então, a gente faz trabalho motor, a gente tenta ao máximo que ele tenha ganhos nesse período, né? Que é onde ele pode conseguir mais. Importante isso, né, Isabelle? Porque a gente tem recentes pesquisas que mostram que essas primeiras semanas são cruciais pra gente predizer se os pacientes vão ou não andar, por exemplo. E eles dizem, né, nessas preconizações, que é importante que o paciente seja mobilizado depois de 48 horas. Sim. E eles já perceberam que ganhos, quando os pacientes foram mobilizados, né, com 24 horas, se os pacientes tiveram piora do quadro. E isso é importante até pra conscientizar as próprias famílias que acham, né, que quanto mais e mais cedo fizer, o paciente pode melhorar mais rápido, né? Então, isso que você mencionou sobre essa mobilização precoce, né, já fora do leito, é fundamental, né? E depois que o paciente sai, né, Amanda, ele consegue ter um acesso à continuidade do tratamento já na fase que a gente chama de ambulatorial. Sim. E como que é feito isso nessa fase? Então, aí entra o treinamento, né, de potência muscular, como a descarga também de peso, porque ele sai com a musculatura fraca. Então, a gente precisa fortalecer a deambulação dele e começa a ficar, quer dizer, ele já traz ela uma deambulação lenta, né? Então, a gente já trabalha nesse aspecto pra fortalecer a musculatura. E é uma parte importante do treinamento, né, porque geralmente são pacientes que esquecem, que tem dois lados. Um que ainda continua funcionando na maioria das vezes, porque ele tem um lado que ainda não aconteceu nada. E tem outro lado que não, que realmente precisa de mais atenção, né? E às vezes são pacientes que chegam cadeirantes e que saem andando. Sim. Mas só porque a gente lembra o paciente que o outro lado está bom, né? Então, a gente costuma falar que é um lado menos comprometido, né? Antigamente falava-se de um lado sadio, mas a gente percebe que os dois lados acabam tendo comprometimento, né? Com certeza. E você me disse uma coisa importante sobre potência muscular, né? A gente tem o costume de ver, né, os pacientes, né, Isabela, e vendo fazendo movimentos lentos, movimentos mais pausados. E existem trabalhos recentes que mostram, né, que não, né? Trabalho de salto, trabalho onde a gente faz um sprint, assim, um movimento mais rápido ali, que trazem também boas respostas, né? E os tecnológicos? O que a gente pode falar dos tecnológicos, assim? Bom, os tecnológicos, eles oferecem uma grande, né, diversidade e faz com que o paciente saia do cotidiano da reabilitação. Então, chama a atenção do paciente, dá um ânimo ao paciente para ele se reabilitar de uma forma divertida, né? Então, jogando ou adaptando algo que ele gosta. Então, a gente vê que é uma ótima alternativa para fazer junto com o tratamento conservador, é, o tratamento, é, a reabilitação convencional, isso. Eles chamam muito de convencional, né? Mas não tem nada de convencional, às vezes. É, exatamente. Então, eu vejo que é uma ótima junção, né, os dois. Um exemplo dessa tecnologia, assim, para se fazer? O Xbox, o Kinect, dá para vários jogos, sem propagandas, né, mas só no sentido da gente entender que são recursos para a gente utilizar que favorecem essa interação que você falou, né? Sim, sim. E exemplos de movimentos, assim? Como, por exemplo, saltar até, pode ser, tem jogos, né, que dá para eles saltarem e que isso até pode gerar uma competição entre os pacientes, né? E também de arremessar, tem tênis, enfim, tem vários boliches. Eu vejo que são vários que dá para o paciente se divertir mesmo e reabilitar sem ele estar pensando nisso, né? É. A gente teve uma experiência na clínica, né, a respeito de um trabalho, de um estudo, que a gente aplicou, né, essa realidade virtual. E os pacientes faziam meia hora dessa sessão e aí tinha, tinha um exercício ali que a gente trabalhava, acabava trabalhando potência, né, que era exatamente um jogo que estimulava o salto. E trabalhar essa parte de simetrias, né, de igualdade dos lados é algo muito importante, né? O que vocês podem falar um pouquinho disso, assim, a respeito de trabalhar igual, né, trabalhar... E não esquecer, né, que o outro lado menos comprometido também precisa de atenção, né? O que vocês podem falar um pouquinho disso? Eu acredito que é mais na neuroplasticidade, porque significa que quanto mais estímulo a gente der para o cérebro, ele vai reagir positivamente. Então, quanto mais exercícios repetitivos também, pode resultar no benefício bom. E até também, é, ele não negligenciar, né, um lado. Ele fazer com que ele se torne funcional, porque querendo ou não, é, no dia a dia a gente acaba, né, às vezes precisando, e então lembrar ele desse lado é muito importante no dia a dia, para ele se tornar funcional, né? É, vocês mencionaram duas coisas, assim, primordiais na fisioterapia neurofuncional. Uma é a neuroplasticidade, né, por ela, basicamente, a gente consegue defender o nosso trabalho, né, então a gente tem alguns princípios que a gente segue, como você mencionou, repetição, intensidade do tratamento, então o que que é relevante para o paciente, aí você mencionou sobre a funcionalidade, que é o que a gente vai ter mais foco, né, qualidade de vida, né, como sendo aquele, a cereja do bolo, e o trabalho de treinamento funcional, né, que é trabalhar exatamente as habilidades desse paciente, né. São pacientes muitas vezes que se tornam com, apresentam, né, incapacidades de atividades mais simples, como, por exemplo, se alimentar, e pacientes que apresentam incapacidades um pouco mais graves, como de sentar sozinho, né, então eu acho que a função do paciente juntamente com esse trabalho, né, visão da neuroplasticidade, eu acho que ele acaba dando muito certo, né, a gente tem ótimas evidências de que trabalhos com treino de potência, trabalhos com realidade virtual, por exemplo, eles funcionam super bem, né, eles funcionam super bem. Então, assim, ir para o paciente nada mais motivador, né, do que sentir que está melhorando, né, e aí para a gente encerrar, né, o que vocês falam sobre essa expectativa de vocês nessa motivação do paciente, né, como é que a gente mantém essa motivação para o paciente se manter motivado, né? Bom, eu acho que o primeiro de tudo é ir explicando, né, para ele, explicando que muitas vezes o processo pode ser lento, que vão ter ganhos a curto prazo, vão ter ganhos a longo prazo, então deixar o paciente ciente, né, para ele não desanimar, de que calma, está tudo bem. Então, eu vejo que é deixar o paciente a par da reabilitação, eu vejo que isso previne muita desmotivação, então eu acho muito importante isso. E também a elogiar, mediante um exercício que ele está fazendo naquela hora, olha, você está conseguindo, seu João, sua Dona Maria, está, parabéns, está conseguindo, assim, ele vai, não, eu estou conseguindo mesmo, e aí na outra sessão ele já vem mais motivado. É, eu penso muito nisso, eu concordo, assim, muito com essa ideia, né, da gente conseguir apontar, né, olha, isso você não conseguia fazer, agora é só, olha, você está conseguindo, né, está conseguindo fazer bem, mas vamos melhorar um pouquinho, dá para a gente conseguir ganhar mais, e assim a gente vai construindo, né. Sim. Então, convido a todos, né, que gostariam de conhecer mais o nosso trabalho na Clínica de Fisioterapia da Uniara, a gente está falando aqui sobre hoje AVC, né, o derrame, quem tiver dúvidas pode entrar em contato com a gente pela clínica, e a gente vai fazendo a cada dia, né, o nosso pouquinho, para a gente divulgar uma doença que é cometida com tanta frequência, mas que também poderia ser prevenida com tanta precisão, né, digamos assim, né, controle da pressão, estresse, sedentarismo, né, entre outros. Tchau, tchau.